Uma boa jaqueta para motociclista é o quê? É uma jaqueta acolchoada? É uma jaqueta que te protege do frio? Nope! O pessoal usa muito de moto jaquetas acolchoadinhas, como se aquilo fosse amortecer o tombo, ele fosse bater no chão que nem um teletub. Nada disso. A jaqueta tem que ser com proteções rígidas, placas de colipropileno assim. Se a jaqueta tiver proteção atrás nos ombros e nos cotovelos, aí você vai estar bem protegido, independente da marca, independente da cor, independente da boniteza. Não é o acolchoado que importa, é a proteção rígida.